Secretário das Forças Veteranas Combatentes Libertação Nacional Assunto Interesse Nacional Jorge Alves atua questão na Rússia Conferência da Imprensa Quintanã. Tu e Jorge Alves, a raia de férias atuaria difícil do Ministério Assunto Veterano Xniang, também antes necessitam uma resposta positiva do Rússia sétimo governo na liderança do ex-primeiro-ministro Mariel Catiri, no ex-ministro da Justiça Ansela Carascalão. Sr. Ministro da Justiça, Manuel Carceres da Costa, o Sr. Presidente Tribunal Recurso de Alunio dos Santos, laia de consideração da líder máximo comandante em chefe das Valentim, atual chefe de negócios da principal fronteira maritima Cairala Senana Guzmão. Nebejaduca Carta, o Sr. Ministro da Justiça, RACIC, relaciona o terreno Campinas, o depredesato Tim-Tim. Secretário das Forças Veteranas e Combatentes da Libertação Nacional para Assunto Interesse Nacional, comandante em chefe das Valentim, atual chefe de negócios da principal fronteira maritima Cairala Senhora Ministro da Justiça. Secretário das Forças Veteranas e Combatentes da Libertação Nacional para Assunto Interesse Nacional, atuamos assunto comandante em que Campinas antes de uma, e a sétimo governo constitucional. A conferência imprensa nos veteranos caira ameaça a tulor e ministro em Sino Superior Longuinhos dos Santos, Bat Tribunal, relaciona o limitação sim estudantifão atuacesso e a UNIT-Eli. Felicitas Borges, Jacinto Fouca, Ziamen.